Zé Demarque, MC Cabeça, MC Modelo, diretamente da Favela Original Sempre fui trabalhador, mas você não quis saber Depois de muito trabalho, hoje o menorzinho tá podendo ter Agora é fácil querer tá na minha garupa, quando eu quis não tinha você Hoje eu tô suave, tô seguindo em frente, meu amor em duas rodas superou você Sempre fui trabalhador, mas você não quis saber Depois de muito trabalho, hoje o menorzinho tá podendo ter Agora é fácil querer tá na minha garupa, quando eu quis não tinha você Hoje eu tô suave, tô seguindo em frente, meu amor em duas rodas superou você Eu era apaixonado pela Cinderela, mas só que com ela era calor E por coincidência eu conheci uma tenera, eu tô trocando o amor dela pelo ronco do motor Eu era apaixonado pela Cinderela, mas só que com ela era calor E por coincidência eu conheci uma tenera, eu tô trocando o amor dela pelo ronco do motor E aí cabeça, falei pra você, o ronco do motor deixou apaixonado Chama que chama, mas Cinderela que luta Sempre fui trabalhador, mas você não quis saber Depois de muito trabalho, hoje o menorzinho tá podendo ter Depois de muito trabalho, hoje o menorzinho tá podendo ter Hoje eu tô suave, tô seguindo em frente, meu amor em duas rodas superou você Sempre fui trabalhador, mas você não quis saber Depois de muito trabalho, hoje o menorzinho tá podendo ter Agora é fácil querer tá na minha garupa, quando eu quis não tinha você Hoje eu tô suave, tô seguindo em frente, meu amor em duas rodas superou você Eu era apaixonado pela Cinderela, mas só que com ela era calor E por coincidência eu conheci uma tenera, eu tô trocando o amor dela pelo ronco do motor Eu era apaixonado pela Cinderela, mas só que com ela era calor E por coincidência eu conheci uma tenera, eu tô trocando o amor dela pelo ronco do motor Eu vou depois fazer uma gravidade do motor